Porque esse mapa é nosso, hein, chat? Estamos aí jogando Defável Elite É rodada 2? Vamos ver, eu espero que tá caindo No time que tá perdendo, pra ficar mais emocionante Eeeeee Eita, nóis Defender Ah, meu Deus, já foi duas rodadas Mano, tá tudo bugado, olha isso Ih, beleza, tamo perdendo Tamo tomando e começamos atacando, ok, vambora Cara, eu vou tentar começar telhados Eu vou puxar A Zofia Ou a Ibana, não, a Ibana já foi A Zofia ou a Ashe A Ashe Só que com a outra arma, por quê? Porque tem a Kog Será que funciona? Talvez E eu vou tentar abrir telhados Por quê? A gente já tá começando essa partida aqui Como no grau De que a gente vai conseguir circular por fora, vamos ver meu time Lá tem um cara com 4 kills, um com 2 Um com 1 e 2 com 0 No meu time tem um cara com 2 kills e é isso Então beleza, então agora é hora de concentrar Precisamos encontrar a bomba Eita, olha Desse, tomar pra mutio eu me gosto Desligam se eu já mandar uma gameplay do mudinho aqui Porque esse round aqui pode ser Pode ser absurdo Ai, mano, tem uma caveira circulando Ai, ai Mas eu acho que é em cima mesmo Tudo me indica que é em cima, hein Faltam 10 segundos E nem Mulher com mulher Vambora Essa música é na minha cabeça Ah, tá aqui Sabia, calma Beleza, já foi 2 kills Ah, nossa, pensei que tinha morrido, mano Ah, meu garoto Aí o time já até empolgou, moleque Chegamos daquele jeito já Vambora Vamborita Já vou fazer o plant aqui Passei e Plantando Boa time Vambora Esse era o plano mesmo Deu certinho, moleque Desrespeitoso demais Vambora Pegamos uma partida 2x0 Já deixamos 2x1 Com um belo round de yesh E eu vou pegar outro round de yesh, mano Eu vou me jogar telhados de novo Pra caso seja no alto Mas se for embaixo Eu mudo para Aqui, mercado, tá? Será? Só a gameplay do mudinho Funciona ou não funciona? Eu vou ter que Mano, eu acho que vou mandar mais um round De gameplay do mudinho, hein? Vocês me perdoam? Saibam que não é falta de amor Não é falta de carinho Da minha parte É concentração Para deixar essa partida Pelo menos num 2x2 Porque eu gosto Trau! Mano, o Buddy Está detonando a tracéia Eu queria mostrar ele na live Para vocês, mas eu sinto que Se eu puxar ele para cá Ele vai ficar tão puto Me tira dessa live Eu estou ocupado Pome do alto Eu mesmo de novo Ué? Ai, gente Cadê? É droga de novo Posso ir sem medo Que é droga de novo Vamos embora Já pescamos o primeiro já Vamos embora Eu pensei que eu ia pinar Mas não pinei O desativador está seguro agora Vocês acharam a bomba Dois Drone pronto Revolta o munição Revolta o carregador Trepe aqui Mas eu já desarmei com a perna Me levanta Me levanta, por favor Me levanta, por favor Graças Carregando munição Que valinha Olha essa valoura Olha essa valoura Olha 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 Play Cata play I take to play Eita, moleque Ai, ai Foi bom Foi bom Vamos de novo Telhadinho Vamos de novo Puxar a Ashe De G36, velho É o caminho Está funcionando Em time que está se mexendo Não se mexe Em time que está ganhando Não se mexe Jovens Olha aí Vamos embora A valinha final Foi muito bonita Vai Oi, oi Oi, oi Oi, oi Não sei se esses caras Estão me escutando normal Esse microfone aí Está bom Humilde Drone-aranha Drone-aranha Erra o salto Não É no alto Mas do outro lado Viu Hoje é dia Agora a parada É assim Cara, vocês sabem, né Que eu fiz essa partida Incrível até agora Mas agora vai dar tudo errado Vocês estão ligados, né Que vai dar tudo errado Agora eu vou morrer Eu vou ser picado Oh Oh Vou ser picado Eu sabia Eu sabia Eu sabia, mano Ah Se ele nem acertou Eu sabia, mano Eu fiz tudo certo até aqui Vai lá, time Não me decepciona Eu sabia, velho Eu tinha certeza, mano Eu tinha certeza Eu tinha certeza Puta vida Vai, time Eu me esforcei tantos Para deixar vocês Nessa situação Era o drone do Mose Ah, mano Eu não acredito, velho Eu devia ter dado a volta Eu repeti a jogada 15 vezes Mas tudo certo Nossa, velho Ah, mano